Boa tarde, está começando mais um programa falando de saúde aqui na TV Sinais Verde. Confira os destaques de hoje. O Obstetra Jailson Costa e profissionais que trabalham com clientes portadores da síndrome de Down, como a prevenção faz toda a diferença na ocorrência de AVC, além do consultório com psicólogo e hipnólogo, referência no Piauí e muito mais. No dia 21 de março, é comemorado o Dia Internacional da Infância e também da Síndrome de Down. E para enfatizar essas datas comemorativas, acompanhe a reportagem de Cláudia Peixe. Boa tarde, Dr. Jailson. O senhor com uma grande experiência com o Obstetra, o que realmente provoca os danos no cromossomo 21 para ocasionar a Síndrome de Down? Na verdade, a Síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, é uma alteração oriunda de um erro na divisão celular, geralmente do gameta feminino, em que existe uma não separação do cromossomo, desse par de cromossomos, par do cromossomo 21, e a união com a herança cromossômica paterna, o que leva a uma trissomia, ou seja, um número maior de cromossomo do que deveria ter na formação de um indivíduo normal. Nós temos outras trissomias, mas a 21 é a que existe maior prevalência, maior quantidade, por isso que ela é mais conhecida, e também é a que tem maior compatibilidade com a vida, ou seja, ela costuma não levar a óbito fetal, e você tem uma criança que é compatível com a vida, por isso que ela é mais conhecida, mas na verdade é uma alteração de uma ordem de caráter hereditário, geralmente, e que costuma se associar muito com os extremos da vida reprodutiva, ou seja, a mulher muito jovem, ou a mulher de muita idade, para gestar, elas têm maior chance de ter esse erro na divisão do gameta. Doutor, caso descoberto na gravidez, aqui no Brasil é permitido aborto? Pergunta é uma pergunta muito comum no consultório, ou seja, na situação das trissomias do 21, que é a síndrome de Dow, não é permitido no Brasil interrupção da gravidez de forma legal. Então, a interrupção legal da gravidez, nesse caso, é proibido, porque esses bebês, eles são compatíveis com a vida, e só é permitido a interrupção da gravidez em caso de malformações, alterações genéticas, cromossômicas, quando existe uma comprovação de incompatibilidade com a vida após o parto. Doutor Jair, isso pode acontecer, no pré-natal, não ser detectado essa síndrome? A síndrome de Dow, ela é uma doença cromossômica, que geralmente se associa a alterações físicas. Na sua grande maioria, cerca de 70, 80% dos bebês que têm a síndrome de Dow, ele tem alterações físicas em conjunto à alteração cromossômica. Além da alteração intelectual, enfim, do desenvolvimento que vai ter na evolução da criança, a gente consegue ver no feto alguns marcadores que nos dizem a maior chance daquele bebê ter ou não ter alterações cromossômicas. Então, no pré-natal, nós conseguimos rastrear, dizendo se tem maior probabilidade ou menor probabilidade. Quando a gente encontra uma maior probabilidade de risco, a gente avança aí na investigação e passa a fazer um teste genético. Esse teste genético é chamado cariótico fetal, em que a gente faz uma punção, aspira conteúdo do líquido amniótico, e esse material vai para o estudo genético. Essa é a única forma de comprovação real em que nós tenhamos alguma alteração do número de cromossomos. Digamos que eu descobri, ou então uma mãe te procure, dizendo que ela tem um feto com síndrome de Dow. Quais são os cuidados que uma mãe deve ter com essa gravidez? É especial ou é uma gravidez comum, como a outra qualquer? Toda vez que a gente tem um diagnóstico de alguma síndrome cromossômica, ou malformação, nós temos um cuidado especial naquela gravidez. Então, todo pré-natal é uma avaliação, tanto materna como fetal. Então, a gente sempre tem, no mínimo, dois pacientes em questão. Então, quando a gente tem uma alteração, no caso fetal, o cuidado muda. Ele muda o jeito do pré-natal, ele muda a forma que ele vai ser feito. Tanto da parte do apoio psicológico, da avaliação do casal, do preparo para o nascer, que é importante. E, além disso, do suporte psicológico, que ele é essencial, nós temos alguns exames de rastreamento que são mais rigorosos, uma vez que a gente sabe que o feto tem alguma alteração de ordem cromossômica. No caso específico de síndrome de Dow, nós avaliamos de forma mais rigorosa a parte física, porque existe uma associação maior com alterações obstrutivas digestivas, existe uma alteração maior com doenças cardíacas. Então, a gente é bem mais rigoroso no exame para avaliar essas doenças. Para quê? Para que serve esse rigor? Para que a gente prepare esse bebê para o nascer. Então, se nós sabemos que tem uma malformação cardíaca, ele vai ser preparado para a doença cardíaca que ele tem. E se não tem nenhuma alteração física, a gente também vai preparar o casal do ponto de vista de um melhor prognóstico de uma criança que tem a trissomia do 21, porém não tem doença física estrutural, que também é importante, tanto para o aspecto de ter doença ou não ter doença física associada à alteração cromossômica. Então, esse pré-natal muda, esse pré-natal ganha um enfoque diferente, tem que ter uma equipe multidisciplinar, não pode ser apenas obstetra isolada, tem que ter um obstetra com esse olhar de conjunto para trabalhar com a enfermagem, com a fisioterapia, com a psicologia. No caso dos pacientes que têm dificuldade de acesso, mesmo a parte financeira, assistente social, enfim, o pré-natal ganha um contexto de mais risco por conta desses cuidados. Eu estou aqui com a Karina Ferraz, que é a mãe dessa bonequinha aqui, a Roberta, que tem cinco aninhos, e vai falar um pouquinho sobre a síndrome de Down. Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar falando com vocês, trazendo um pouco da nossa realidade de viver e conviver com a Robertinha, que é a minha filha e tem síndrome de Down. Bem, a Robertinha, a gente não descobriu a síndrome de Down na barriga, essa é uma pergunta corriqueira, mas ela não foi descoberta na barriga. A partir do segundo dia de vida da Roberta, uma médica entrou, foi nos visitar, entrou no nosso quarto e nos trouxe a notícia de que a Robertinha tinha síndrome de Down. A gente, a priori, não acreditou, a gente teve aquele luto inicial, a gente não acreditou e demos tempo ao tempo. Apenas com seis meses de nascimento, que a gente foi pesquisar, fazer realmente o cariótipo e a gente detectou que a Robertinha tinha síndrome de Down, sim. Boa tarde, eu sou Mariana Fonseca, fonoaudióloga educacional da Cresce Escola Crescer, e aqui na instituição nós recebemos várias crianças com vários tipos de alterações cognitivas e de desenvolvimento infantil, onde eles, muitas dessas alterações, elas iniciam a partir dos 11 meses e vão até os 3 anos de idade. Mas falando hoje com a síndrome de Down, nós sabemos que é uma alteração congênita que nós chamamos de trissomia 21, no cromossomo 21. Então, a alteração onde a criança, desde a gestação, nós já podemos identificar, a partir do terceiro mês de vida de gestacional, nós já podemos identificar que essa criança vai ter algumas limitações. A Robertinha é uma criança que chegou para a gente como realmente uma bênção, para trazer para a gente um tempo que é muito diferente do tempo de uma criança clássica. Eu tenho uma outra filha, ela tem 17 anos, a Marina. A Marina teve um desenvolvimento, mas vamos dizer, a Marina, ela não tem dificuldade? Tem, ela tem dificuldade como qualquer outra criança. O aprendizado é igual para todas as crianças? Não. A partir de então, toda a família se mobilizou a estudar a situação, porque a gente não conhecia, nós não tínhamos nenhuma criança da família, se bem próxima, que tivesse síndrome de Down. E aí, a partir de então, a gente começou a ver que existem sites especializados, já existem organizações no país e internacionais que já liberam cartilhas para a gente estudar. Mas o apoio do profissional nesse momento, o carinho dos profissionais com a gente nesse momento foram fundamentais. O papel que nós realizamos aqui dentro da instituição, com todas essas crianças e com a Roberta, é um papel de desenvolver, de proporcionar interação social dentro de todas as dificuldades que nós observamos. E potencializar todos os quadros de desenvolvimento que a Roberta já passou e nós buscamos potencializar. E assim, a Roberta hoje começou a sentar com um ano, bem atrasada em relação à criança clássica, a andar com dois anos. E agora, com cinco anos, a gente está na batalha para fazer com que ela comece a formar frases. Porque hoje ela verbaliza algumas palavras, não é tudo, mas ela se identifica, ela chama a mamãe, chama o pai, a irmã, mamá, vovô, vovó, tio. Então, ela fala nomes bem complicados, mas a gente ainda está com ela na fono, e essa fono e essa psicopedagoga vão percorrer por muito tempo essa vida. Eu falo como terapeuta, terapeuta da fala, de que a criança que nasce dentro da síndrome de Down, já com essa alteração, que desde o nascimento já venha a ter um acompanhamento, não só um acompanhamento dentro da área da estimulação precoce, com a fonoaudiologia, mas com todos os profissionais habilitados para estarem trabalhando de uma forma mais efetiva. Então, hoje a gente vê que a Roberta tem um aprendizado, ela é extremamente inteligente, é uma criança que tem um aprendizado muito fácil, aceita os comandos com muita tranquilidade, mas ela tem o tempo dela, ela tem o tempo dela aprender, ela teve o tempo dela sentar, ela tem o tempo dela verbalizar, e é esse tempo que a gente está perseguindo. Claro que estimulando sempre, a estimulação, estar cercada de bons profissionais, é fundamental. Especialmente, o psicopedagogo institucional, ele tem orientado os profissionais da escola, com relação ao seu tempo, com relação à análise de onde partir, para esse trabalho com a Roberta. nós temos também nos reunidos sempre para fazer um trabalho que trabalha o cognitivo, o psicomotor, e é esse trabalho da psicopedagogia na Cresce Escola Crescer, onde nós não trabalhamos separadamente, nós trabalhamos em equipe, para que essa criança tenha um desenvolvimento mais totalizado, um desenvolvimento mais efetivo. porque o que a gente espera para a Roberta no futuro, ela ir para a faculdade, ela ter uma profissão, ela poder nos dar o gosto de se formar, é isso que a gente espera, a gente não tem nenhum limitador, a Roberta só vai até aqui não, o futuro, a vida dela, pertence a ela, e nós pais, eu e meu esposo, e a irmã dela também, assim como a família, a gente só tem feito estimular, estimular cada dia mais, para que ela possa se tornar um adulto independente, que ela possa praticar, fazer tudo o que ela desejar na vida, e assim a gente espera. De acordo com a Organização Mundial de AVC, Acidente Vascular Cerebral, é responsável por 6 milhões de mortes a cada ano, mas com a prevenção, essa mortalidade caiu 32% no Brasil, e com mais clareza, o neurologista Dr. Jacinto Leir. A ocorrência do AVC, ou derrame cerebral, é mais comum na faixa etária, entre 60 a 80 anos, geralmente relacionado, as alterações metabólicas, típicas da idade, e ao maior grau, de alterações cardiovasculares. Mas o número de casos, de derrames, entre população mais jovens, está preocupando os médicos. Para nos explicar com clareza, o neurologista, Jacinto Leir, vai falar sobre o assunto. O AVC em jovem, preocupa, porque é uma faixa etária produtiva, para a sociedade, só que não tem tanta relação, como no AVC, da faixa etária mais avançada, que é mais relacionada ao estilo de vida. Porque o AVC em jovem, é mais relacionado a alguns tipos de doenças, que predispõem o AVC, como vasculites, doenças inflamatórias, do colágeno. Então, é mais peculiar, o acidente vascular, em paciente jovem, que é uma faixa etária, que não é a que a gente espera, que ocorra esse tipo de doença. Como eu sei, quando uma pessoa está tendo um AVC, e como eu posso ajudar? É importante essa pergunta, porque a população precisa entender, que o AVC, é uma manifestação vascular do cérebro, onde você vai ter um envolvimento, um sintoma neurológico, que pode ser diverso, ele não é único, em toda manifestação de AVC. Então, uma pessoa pode dar de um jeito, e outra pode dar de outro. Então, você pode ter uma fraqueza muscular, de um lado do corpo, pode ser um problema visual também, pode acontecer esse problema visual. Então, uma alteração na fala, é outra possibilidade. Um erro na movimentação dos olhos também, o olho ficar, como se a pessoa ficar cá a olho também. Então, são manifestações neurológicas, que são múltiplas, e qualquer alteração, ou do sensório, ou seja, a pessoa ficar sonolenta, conversar bobagem, confusa, isso já pode ser também, uma manifestação do AVC, mesmo que ele não tenha uma fraqueza muscular, uma fraqueza de um lado do corpo, uma banda morta, como popularmente, o paciente refere. E qual o teste simples que a gente possa fazer, para identificar um AVC? Ele tem que conversar com o paciente, para saber se ele está lúcido, se ele está coerente com as respostas, perguntar o nome completo, a idade, pedir que faça uma extensão dos braços, adiante do corpo, para saber se tem alguma diferença de força, pedir que aperte a mão do examinador, para saber se há alguma diferença, alguma lateralidade, e saber como está a visão. Essas são as provas mais básicas da população, pedir para observar a rima labial, pedir para a pessoa sorrir, se há algum desvio da rima labial, da face, para identificar a deflagração do AVC. Explique a diferença do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, ele é o mais frequente, em torno de 90% dos AVCs, de forma geral, são isquêmicos, ou seja, há um entupimento do vaso, e naquela região do cérebro, não há irrigação sanguínea. E o hemorrágico, que é mais grave, graças a Deus, é uma minoria, em torno de 10%, aí ocorre um rompimento do vaso e um extravasamento desse sangue pelo cérebro. Então, a diferença básica é essa aí. O isquêmico é mais frequente, mas normalmente menos grave, e o hemorrágico menos frequente, mas normalmente mais grave. O que nós temos de mais avançado na medicina para o tratamento do AVC? Para o tratamento do AVC, para conseguir uma eficácia maior, primeiro, de tratamento preventivo, a prevenção é, assim, quase que tudo no tratamento, pois a pessoa controlar a pressão arterial, controlar os índices de glicose, diabetes, fazer atividade física, controlar o colesterol, isso aí são mecanismos para a prevenção do AVC. Isso eu falo em termos preventivos, profiláticos. Em termos de tratamento, atualmente, por exemplo, para o AVC isquêmico, a gente tem, se vou diagnosticado nas primeiras 3 horas, ou seja, se a pessoa tiver manifestação neurológica, familiar, identificar rapidamente, encaminhar para um centro neurológico, você vai ter condições, inclusive, de tentar reverter esse AVC. É uma artéria que está entupida, a gente pode, por várias maneiras, através de medicações na veia, ou através da angiografia, um tratamento intervencionista, você pode desobstruir e recanalizar a artéria que foi fechada e tentar reverter os sintomas. No caso do AVC hemorrágico, é o sangramento. Você tem que avaliar o tamanho do sangramento, saber se é cirúrgico ou não, se precisa tirar e saber a causa do que rompeu, por exemplo. Se ele rompeu por um aneurisma, você vai ter, lógico, que fechar esse aneurisma, se for por uma malformação, também, no mesmo pensamento. Mas se for por hipertensão, controlar a pressão e tirar o coágulo, se ele for um coágulo de volume cirúrgico. Dr. Jacinto, muito obrigada pelas suas informações. E prevenção, gente, é o melhor caminho. Vamos conhecer um pouco a vida além do consultório do psicólogo e hipnólogo Rodrigo Lopes. Eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Lopes, que vai falar um pouco quem é você, além do consultório, Dr. Rodrigo. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que adoro estar em família, adoro ler, adoro escrever, assistir filmes, adoro filmes. Porém, eu posso dizer que a psicologia é o meu maior amor. Depois de toda a minha família, das pessoas que eu amo, da minha esposa, a psicologia é o meu maior amor. E eu posso dizer que ela faz parte do meu dia a dia. Quais são os hobbies com a família? Um filme? Qual livro que você indica pra gente? Tem um filme que me chamou a atenção durante a minha vida toda. não pela agressividade que tem nele, mas sim pela motivação que tem nele, pela vontade de lutar, de mostrar que a batalha é todo dia. E que nessa batalha existem motivações. Qual? É o filme do Rock Balboa com o Silvestre Stallone. Meu marido também ama esse filme. Realmente, é um filme que te dá inspiração, te dá força e você não pode desistir nunca. Ele encanta. Ele encanta pelo lado motivacional que nós buscamos ter a todo dia, de criar estratégias de como enfrentar, de como ter essa batalha. Ele até tem uma fala muito importante, tá, Cláudia? Que isso eu levo no meu dia a dia e acho que o ser humano tem que levar também pra ele interpretar a vida com outros hobbies. O segredo não é vencer. É você conseguir enfrentar as dificuldades do dia a dia, ou seja, tô interpretando a fala dele que ele diz batalha, viver as batalhas e se levantar. Nunca se entregar. Nós temos que lutar e mostrar que todos nós temos uma realidade, um dom. O meu é a psicologia. Eu estudo, meus estudos não são obrigados, são altamente satisfatórios. fazem parte do meu lazer, fazem parte da minha vida. Então, além de belíssimos filmes, quais são os livros que você gosta de ler e quais você indica pro público? Olha, existem vários livros que eu gosto, eu não tenho nem palavras pra falar de tanto livro. Porém, eu vou indicar um, tá, que ele está aqui ao nosso lado, que foi feito com muito amor pro público e pros profissionais. Porque esse livro não fala só de uma teoria, mas também de toda uma história, de todo um desejo de colaborar com o crescimento do Piauí, da hipnose, né, e da psicologia. A nível de Brasil também. Que eu tenho certeza que está só começando. Qual é o livro, então? O livro, esse livro aqui, que eu fiz em homenagem a minha família como um todo, mas principalmente a meu pai. Porque foi ele que me deu uma das maiores forças. Foi ele quem serviu de motivação pra mim pra estar escrevendo esse livro. Que eu até me emociono um pouco falando disso. Porque só sabe quem passa a dificuldade pra fazer. Né? Também. E eu tive esse prazer com uma pessoa que me ajudou muito, que foi a minha revisora. A minha revisora me ajudou muito, colaborou muito nessa parte metodológica, tá? Leira Andrade. A pessoa colaborou muito com esse trabalho. É coisa boa. Então é isso. Esse é um pouquinho do Dr. Rodrigo Lopes fora do consultório. E aí? Você está conseguindo encaixar alguma atividade física no seu cotidiano? E a alimentação está mais saudável? Compartilhe conosco seus avanços e suas dúvidas tanto pelas nossas redes sociais quanto pelo WhatsApp que é o 99942-7957. Boa tarde, meu nome é André Pessoa, sou diretor da Fórmula e assessoria. Nós somos uma empresa que trabalhamos com triatlon, corridas, ciclismo, natação e musculação. E a Fórmula está em parceria com o programa Falando de Saúde com o reality show Fitness com Tudo. E aí, galera, beleza? Eu sou Arthur Fares, profissional de educação física e um dos diretores da Fórmula e assessoria esportiva. Minha parte principal aqui é ficar com a parte de preparação física, mobilidades articulares, educativas de corrida e acompanhamento do pessoal durante o ato da corrida, corrigindo postura, respiração e gesto motor do esporte em si. Boa tarde, me chamo Antônio Neto, sou diretor geral e técnico e treinador da Fórmula e assessoria esportiva, onde na equipe na Fórmula e assessoria esportiva trabalhamos com um grande diferencial no mercado. Uma equipe multidisciplinar para melhor atender todos os nossos clientes. Com a preparação do movimento, educativo de corrida, técnico de corrida, alongamento e liberação miofascial pós treino. Não esqueça de se inscrever no site www.fitnesscontudo.com.br Vem ser Fórmula! E por hoje é só, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Nosso Instagram é o Falando de Saúde THE e a nossa fanpage PGM Falando de Saúde. Até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto